E aí, pessoal, tudo bem? Alexandre Fernandes aqui da Brave CG School. E, novamente, estou trazendo aqui mais uma aula referente às micro-interações. Para quem viu a aula anterior, eu criei uma tela de login de usuário e, nesta aula, eu vou fazer a abordagem do perfil, ou seja, após o acesso do login, ela vai cair na tela de perfil. E, se tratando de micro-interações, foi criada aqui uma telinha com vários elementos e esses elementos, todos eles estão separados em camadas aqui no meu Photoshop. E essas camadas, esse arquivo aqui, eu vou importar tudo lá para o After Effects e fazer a animação. Então, aqui, estando no After Effects, eu tenho todas as camadas aqui separadas. Se for necessário, eu vou fazer alguma alteração para poder fazer as animações. Então, eu vou criar aqui umas animações que, no caso, vai dar aquele feedback de acesso ao perfil do usuário, né? Então, utilizando um pouco das micro-interações. Eu vou fazer as animações surgirem, então, de cima para baixo. As minhas, os meus elementos, eles vão surgir de cima para baixo. Então, eu vou começar aqui com o seguinte, ó. Background. Ops, está travado aqui. Pronto. Então, eu vou começar com a entrada do Background. Vai ser uma entrada bem simples. Eu vou abrir aqui o Position, né? Que é o Coupé. Vou marcar, na verdade, vou andar aqui no... Os 10 frames. Então, vou arrastar aqui para baixo. Ele vai ter uma entrada de baixo para cima. Então, aqui, com os keyframes já selecionados, eu vou usar aqui o recurso do Exis, né? Posso pôr um keyframe assistance, por exemplo, com o botão direito. Exis, eu simplesmente tecleo F9, tá? Mas, como sempre, eu vou ativar aqui o gráfico. Eu vou fazer uma entrada um pouquinho mais suave aqui, né? Dá uma... Incrementada aqui na animação, na entrada do Element, ok? Então, estou editando aqui o meu gráfico de velocidade, ok? Legal. Beleza, bacana. Então, agora, a gente fez a entrada do Background. Vou bloquear ele aqui. Eu vou ativar aqui todas as camadas. E vou começar aqui com esses risquinhos e o perfil. Vou dar um zoom. Chegar bem pertinho aqui deles, tá? Então, esse perfil, esse risco, né? Na verdade, então, eu andei aqui 10 frames para poder fazer a animação do Background. Então, após a animação do Background, tá? Eu vou fazer a entrada aqui dos outros elementos. Então, eu vou ativar aqui no risco. Deixa eu ver. Eu vou animar Position também. Legal. A palavra Perfil. Também vai ter uma entrada. E aí, eu vou criando toda a parte de animação, de entrada dos elementos, para poder aqui fazer com que a percepção de acesso ao perfil do usuário, ela seja assim mais agradável, tá? Então, gente, eu vou fazer todo o processo aqui de animação e vou dar um corte no vídeo e mostrando para vocês depois o resultado final, ok? Olá, pessoal. Tudo bom? Então, depois de pronto, o resultado que eu atingi aqui para fazer essa animação de microinterações da área de perfil ficou desse jeito. Se eu der um play aqui, certo? Então, você vê que eu procurei trabalhar todos os elementos de uma forma que desse aqui um feedback de acesso às informações de perfil da Maria, tá? Então, é claro, você pode criar diversos tipos de movimentos, de efeitos, etc., para poder gerar essas microinterações. Então, são detalhes que vão passar meio que despercebidos para alguns, mas são detalhes que vão fazer toda a diferença para outros, né? Por exemplo, aqui, se você notar o lapizinho ali, quando ele chega em uma determinada velocidade, como se ele estivesse ali acelerado e desacelera, né? Você percebe que ele dá uma leve inclinada para a esquerda e depois volta, tá? Então, esses detalhezinhos, assim, seria legal você buscar trabalhar nos seus projetos, trabalhar nas suas animações, ou seja, mais rica, para que o usuário tenha uma boa experiência de usabilidade, ok? Aqui tem um resultado final, então, por exemplo, eu juntei as duas partes, ou seja, a tela de login e a tela de perfil. Então, o resultado final foi esse aqui, ó. Legal? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados no canal da Brave, arroba BraveCG School, no nosso YouTube, Instagram ou Facebook, porque nós estamos trazendo diversas novidades aí, referente não só a After Effects, a microinterações, a animação, né? Mas também na área de 3D e VFX, do modo geral, beleza? É isso aí. Valeu, obrigado, até mais!